E é agora a vez do Brasil no Galáxia Olympic Hall, o conjunto do Brasil na ginástica rítmica. Nosso conjunto que é bicampeão pan-americano. E ainda em Santo Domingo conquistou duas medalhas de ouro. Está aí a Fernanda Cavalieri, Ana Maria Maciel, a Tayane Mantovanelli, a Jennifer Oliveira e a Daiane Silva. Vai aí o conjunto do Brasil para a sua grande apresentação, seu momento épico aqui na ginástica rítmica, nesta Olimpíada de Atenas. Vamos acompanhar. Atenas. 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 Canta Brasil. E ali a expressão de choro da Daiane, né? Nesse momento em que ela realmente sente tudo isso na sua última apresentação olímpica. Aí, ó. Daiane Camilo, que aí se aposenta depois dessas apresentações. O Brasil que vai para mais uma apresentação ainda. Liderança da Rússia com 25.300. Noção da técnica. O recado foi mandado, tá aí a rotina do Brasil, 21.900.